TITAN Ele consegue sair, ele tinha escudo de feitiço agora Consegue o desengage, tem a Lâmina Boomerang Indo, voltando, causando dano, porém Brace and Cell Tem mais inteiro por aqui, mas eles não Tem sequência de dano, o que tem no meio Ele dá um flash lateral pra segurar O Dinos, e aí meu amigo, diga Diga, 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 tchau Dinos É Por spawn por equipe da Red Dizem Acho que ele vai só dar um clear Vai dar um clear wave ali, ele vai pra cima Tem o permafrost, voltou ainda O Gigo tá ousado, porque o Aegis tá por lá Ele vem com ataque do dragão, ai, não O Robs caiu no peixe É o de mais pra Red, olha a parte chegando Olha a parte chegando É o Aegis no resgate, já pegou o primeiro Tentou o segundo, acabou errando o ataque do dragão Vai tentar ainda perseguição, o Gigo tá com pouca vida Teleporte na jogada É o Tinos que vai se juntando E GOOOOOO Lá na selva vai ter confusão agora O robô vem chegando junto O Krok, né, que é dois contra dois Tá forte o Aegis, tá forte o Gigo Por enquanto não tem ultimate utilizado São dois de vocês contra um nível 5 ou 6, hein E por isso mesmo o Gigo chega no meio do caminho Consegue segurar É um desastro pra Loud No estilo que a Red mais gosta de jogar Que é um jogo mínimo mesmo do seu adversário E aqui robô Vai tentar parar a Aegis, vão tentar buscar de novo um abate E a Loud continua brigando Ele tentou beitar, entra na rápida volta com o Flash Porque ele viu o Krok por ali, nível 7, nível 7, 7 e 6 por ali Mas e agora, e agora, e agora, e agora, Aegis Vai ser neutralizado Voltou o Gigo, reseta o Krok Mas não tem o que fazer T-Down, né, que dá o neutralizado Um pouquinho mais de ouro nessa situação Mas não foi suficiente, dois morreram aqui o Cels Vai tentar a pressão pra cima do TITAN Não tem nenhum o que fazer, eles ainda querem o Jojo A gata mágica sozinha não faz absolutamente nada por ali É, pelos campeões que estão fortes lá da Red É muito mais fácil pra eles É que o robô tem que sair Ele foi Ultimate, entrada, pra cima do Robis Nesse um contra um por enquanto, cobertura do Aegis Tá... Torre agora Nossa, olha o ouro 3.100 do robô Seria o perfeito Com todo esse ouro Ignoraram, foram pra cima da torre Tem TP agora Pra descontar Pra cima do Gigo Incendi Articano Vai ser o suficiente Consegue neutralizar Chegada do Greve agora E também Leva o Robis Evitar o avanço total do Gigo Pra cima dele Subiu do Robô Robô vem chegando O Gigo metade da vida A Greve tá por ali também Mais a iniciação primária da equipe da Loud Com isso eles vão garantir abate por ali Pra cima da Aegis É mais um abate Ele cumpre com primazia ali na equipe da Red E já entra o Gigo de novo Pra cima do Robô Priest lá embaixo vai levar a primeira torre do jogo A favor da equipe da Loud Enquanto que a Red vai tentar a sua segunda lá em cima Croc isolado Os ultimate pra longe Olha o dano que eles vão causando Ultimate roubado no Robô agora Ele devolve também na mesma medida O Gigo vai ser eliminado Ainda não resiste! Red Tão daivando Tão indo pra cima Agora realmente a Loud Não tem que brigar aqui Eles não conseguem Tentar armar a cabeçada Acho que vai rolar sim Conseguiu Cabeçada na tier Vamos ficar de olho por aqui Pode estar uma teamfight a qualquer momento Enquanto que o Gigo tá lá em cima hein Pode tentar um flanco já já Pra cima do Titã Metade da vida perdida O Greve chega atrasado Pauling a equipe da Red Vem com o contra-ataque agora Tá com menos jogadores O Gigo vai tentar se juntar Mas chega um pouquinho tarde demais Tem a parte pra cima do Titã Já foi retirador agora O interpate também do outro lado O Gigo chegou atrasadíssimo Venha Tchau! A Red vai sendo decimada pelo Loud Da quadra kill Tado que nós todos brasileiros Conhecemos quem não viu muito bem E agora é um quadra kill pra uma série gigantesca E vamos achar mais Não Já estamos achando Mas agora é o robô que tá perdido No meio da equipe da Red Por ali Mesmo assim é outra teamfight O jogo não para A Loud tá melhota Mas inteira E o Prince não para também hein O Prince não para também hein Acabou, acabou Já caiu o primeiro, caiu o segundo Vai cair o terceiro E é daí pra base Um abraço A Loud manda! Ilustionada Que tinha recebido 10 abates na partida Agora vai pra cima O T-Nose contra o Gigo Nesse um contra um Não usou ultimate Mas acabou Muito bem Agora pressão aqui no top O robô Ju Querer esse Nibe voltar Porque tá acabando o tempo do varão E parece que é isso mesmo Mas eles já estão... Aí o Azir espetando também com os soldados É muito difícil se segurar Vamos ver, pode ter iniciação a qualquer um Oblito agora A Doors já tá na metade da vida por ali Por enquanto ainda puxa o gatilho do ultimate Mas a Doors já vem pro chão Tenta acertar ult lá em cima Acabou roubando acertando Mas vai ficando o Aegis pra trás Pode ser eliminado E o que acontece? Que ele espia agora... Nossa, quatro itens já, cara Quatro itens e itens Tem que funcionar completamente Pra fazer o objetivo iniciado Inclusive, chefe Pois é, já Você se coloca numa posição De tentar contestar isso daí O Yone por aqui não tem defesa Então eles já entram na base E acharam o Aegis O Atoque do Dragão vai pra longe ainda Cai agora esse inibidor na rota do meio Consegui se segurar Se não tomar nenhum engage É agora É pra tentar o engage Entrou rapidamente Ultimit roubar O eliminação pode chegar a qualquer momento O Grave na linha de frente Pode cair isso também Que eu conheço Primeiro que vai embora A pressão ele é grande O Croc sobrevive A Laude que acaba com o jogo Já cai de três agora Aaaaah A Red vai sendo esmagada na base Cai em três, quatro jogadores E a Laude vai pra vitória De forma extremamente fulminante A Laude toma o controle da partida E agora vem pra destruir o Nexus, chefe É hora de desempate senhoras e senhores E o Nexus vai cair Uma torre sobrando A equipe da Laude quer o Ace Mas nem precisa Nexus exposto E a Laude desempata a série Depois dos vinte minutos, Mailin Neutralizado é roubado, Caminho Quando você tá na frente Você adquire aquele buff de confiança E você acaba jogando A vantagem fora Ela vai dobrada por time Exato E firma pra caramba, Caminho De verdade Brincy então é nosso destaque, Caminho E jogou bem demais, né? Jogou muito bem A Zery é muito forte Entendo que tem essas Essas similaridades de performance Se vira Zery Mas eu acho que a Zery Quando encaixa Meu amigo É um W ali Joga Tchau 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 Tchau